Saudações a todas e todos Eu gostaria de fazer mais um vídeo falando sobre política Até porque essa semana já começou bastante agitada Estamos na quarta-feira e o bicho já está pegando Primeiramente eu queria comentar, retomando uma coisa que eu tinha falado Sobre o meu vídeo do Bolsonaro Eu tinha comentado sobre o Marco Antônio Vila ter chamado ele para um debate Marco Antônio Vila, historiador e comentarista da Rádio Jovem Pan E eu falei que não era uma boa para o Bolsonaro participar daquilo Era armadilha E foi realmente o que aconteceu Porque debate não houve debate algum Porque não havia mediação no negócio Era o Vila fazendo perguntas Que algumas delas Nem com um TCC Nem com uma dissertação Uma tese de mestrado Tese de doutorado Se conseguir responder a pergunta O negócio é inviável Obviamente que também mostrou Que há um certo despreparo Do Bolsonaro em questões de economia E entre outras coisas Ele constantemente no debate Ficava tentando fugir para temas Que eles são mais comuns e caros Principalmente quando se tratava de moralidade Essas coisas que é o que ele mais gosta de falar O Vila de certa forma também O Vila é complicado Ele não deixa ninguém falar Eu acho que um dos poucos que conseguiu calar a boca do Vila Foi o Haddad Me calou muito bem a boca do Vila De qualquer forma Era meio previsto isso Eu já tinha quase certeza que ia acontecer algo desse tipo No começo parecia que ia ser algo pacífico Mas logo as exaltações Principalmente do Bolsonaro Começaram Outra coisa que eu estou para comentar E também É com relação Hoje Nesse exato momento Estão acontecendo manifestações No Distrito Federal Em Brasília E no Rio de Janeiro Hoje está prevista uma votação Na ALERJ Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Do pacote da austeridade Que vai provavelmente Ferrar mais um pouquinho O funcionalismo público do Rio de Janeiro E o funcionalismo público do Rio de Janeiro Convenhamos Ele é bastante aguerrido e combativo E o pessoal está lá Já fizeram um cerco a ALERJ A polícia militar está fazendo a proteção Com a tropa de choque e tal Mas a coisa vai esquentar Em Brasília Também Os ministérios O pessoal foi protestar Tinha cerca de 500 ônibus Que levaram manifestantes até lá Os ministérios Alguns deles foram depredados O Ministério do Trabalho Da Agricultura Eu notei uma coisa bastante interessante Obviamente que tem os sindicatos ali Centrais sindicais Cult UGT Mas eu notei muitos Muitos anarquistas Dá pra ouvir muitas bandeiras vermelhas E pretas ali Algo que eu achei interessante Algo que não está necessariamente Vinculado a partidos E o clima de Batalha Campal E dentro do Congresso Também a coisa está feia Os deputados ali estão se pegando Eu não consegui me informar direito Pois estava trabalhando Cheguei agora e Não consegui ver exatamente O que eles estão discutindo Mas provavelmente ali deve ser a oposição Reivindicando a questão da direta já E os governistas tentando colocar panos quentes Falando em direta já E falando sobre a situação do Temer Rapidamente comentando A questão do áudio O áudio que foi lançado aí semana passada Que colocou o atual presidente Michel Temer Em sair bastante justa O áudio foi lançado ali A questão toda foi lançada pela Globo Pelo G1 da Globo Mas ao longo do final de semana Já começaram a contestar o áudio Que haveria cortes e coisas do gênero O que é bastante discutível Realmente voltamos àquela questão Do jogos de interesse aí A Folha contratou um perito Para discutir Acerca da gravação Brincadeira O perito que chamaram O cara usou Para conferir se tinha edição no áudio Dois programas Para conferir O Audacity Que é um programa de áudio Que você baixa É free Na rede Você baixa na internet E o Sony Vegas Que é um programa de edição de vídeo E ele nem sabia identificar exatamente Onde estavam os cortes Mas ele falou que tinha Mais de 40 Enfim O que eu estou sentindo É que é um morde e sopra isso daí Um vai lá Dá uma mordida Outro vai lá Sopra E no final É para não mudar porcaria nenhuma Essa é a conclusão que eu estou chegando E o resultado é esse É esse clima aqui que gera Porque o povo está cansado As pessoas não aguentam mais E o pessoal vai Para o tudo ou nada De certa forma é muito justo Bom pessoal Tinha alguma outra coisa Que eu queria comentar Que eu vi rapidamente Alguém retomou Em facebook Não sei o que Que era com relação A uma entrevista Do Ciro Gomes De 2009 Para a campanha de 2010 Em que ele dizia Que apoiaria o Aécio Neves Caso esse fosse candidato A presidência da república O Ciro está aparecendo muito Aí na Nas redes sociais Dando declarações Umas bastante interessantes Outras Eles pegam Faz que nem trailer de filme Pegam as melhores falas do Ciro E colocam aí na rede O que é bastante É É Como eu vou dizer É bastante visível Que há Que há um posicionamento Para uma pré-candidatura Do Ciro Para a presidência Da república Em 2008 2018 Desculpa E Na verdade O Ciro É uma figura Que eu tenho Um certo respeito Por ele Porque é um cara Muito articulado Fala muito bem Também muito exaltado A pessoa fala só do Bolsonaro Mas o Ciro Gomes Também muito exaltado Melhorou um pouquinho Mas É também um cara Que vira e mexe Está pulando de partido Cada hora Parece que está de um lado Não é dos mais Dos mais coerentes Que eu conheço Tá Apesar de ele fazer Analises muito precisas Tem algumas coisas No Ciro Como ele tratou Estudantes Em alguns momentos Essas coisas Que Eu discordo Ele é bastante Turculento Quando ele quer Diz ele Que está melhorando Com relação a isso Mas Essa matéria Que se anunciou Em 2009 Ela falava Que o Ciro Apoiaria o Aécio Neves Que eles eram Muito amigos E etc Lógico que as coisas mudam Estamos em 2017 Mas a matéria é velha Mas isso mostra Que em política Principalmente Em política brasileira Principalmente Em política brasileira A gente Não existe Uma Uma coerência Que nós Possamos cobrar De nenhum Político De nenhum Político Eu sei que vai haver Discordâncias Mas é a opinião De cada um Bom pessoal Fico por aqui O vídeo ficou maior Do que eu queria Eu dei umas gaguejadas Estou fazendo isso Muito na pressa Aqui Só para o canal Não ficar assim Nenhum vídeo Falou Um abraço Tchau 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 Tchau